Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Eu quero começar esse programa como sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, espero sempre que o programa Antenados possa fazer muito bem a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre denominações, por que tem tanta divisão, qual é a razão dessas divisões, por que fundaram, quando fundaram, vamos entender um pouquinho sobre esse tema, denominações parte 1, inclusive vão ter duas partes, porque o tema é bem extensivo, são mais de 100 anos aí no Brasil que aconteceu o surgimento das denominações e para participar e me ajudar aqui a esbiçar um pouquinho sobre esse tema, eu convido ele que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, é escritor e conferencista, Hermes Fernandes. Seja bem-vindo a Antenados na Geral. Muito obrigado, pastor Pablo, que bom poder estar aqui mais uma vez, é sempre um grande privilégio dar aí a minha singela contribuição e aprender muito, a gente sempre sai daqui levando mais do que trouxe. E hoje que este enfoque que nós vamos dar sobre as denominações possa dirimir muitas dúvidas e possa trazer muita edificação ao nosso povo. Muito bem, e ele também que é pastor na Igreja Betodista da Barra Olímpica, ali no Rio 2, professor de educação religiosa, é palestrante nas áreas de família e também de louvor, meu amigo também Paulo Veltz. Seja bem-vindo a Antenados. Prazer, Pablo, prazer estarmos juntos, queridos colegas, pastores, bispos, é sempre muito bom poder estar junto com vocês. Como disse já o bispo, a gente sempre sai daqui aprendendo mais do que deixa. Eu fico feliz de poder participar, que seja realmente um momento muito especial para abençoar você que está na sua casa. Fique atento, liga aí para o pessoal que está, que você conhece, para poder assistir aqui conosco. Vai ser um papo, olha, muito bom, uma conversa aqui fora do vídeo já foi muito boa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ele também que é teólogo e também é filósofo, também já é de casa, está sempre aqui conosco, o pastor Armando Ribeiro. Seja bem-vindo a Antenados. Um abraço para todos os pastores, para todos nós, em especial para as mulheres no dia de hoje. Vamos estar comentando sobre a nossa igreja, vamos também estar falando de coisas relativas às próprias mulheres que foram importantes na igreja evangélica brasileira. Muito bem, ele também que é pastor e teólogo, meu amigo que vai participar aqui também, nos ajudar a ilustrar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue aqui chegar no denominador comum, apesar das muitas denominações e divisão, a gente está aqui pregando, na verdade, a soma, não a divisão. Porque existe aquelas igrejas que surgem de visão e outras de divisão, né? São duas coisas diferentes. Umas crescem pela visão de Deus, outras que dividem mesmo. E ele que é teólogo, meu amigo Max Cassin. Seja bem-vindo também, Antenados na Geral. Pablo, muito obrigado. Sempre é bom estarmos aqui. E com certeza hoje eu vou ouvir mais do que eu vou falar. Porque hoje aqui tem um grupo muito seleto, muito bom e com certeza vai ser de grande proveito. E você que está aí nos assistindo aí, convida mais alguém que hoje vai ser muito bom. Pode ter certeza disso. Maravilha. Então, vamos fazer aqui a leitura rapidamente da abordagem. Estou um pouquinho rouco porque eu cheguei aqui do retiro de carnaval da igreja. Foi uma benção. O retiro sempre abençoa, né? Faz bem quando a gente vai com um propósito bom também. Então, teve frutos e tive que pregar lá. Fiquei um pouquinho rouco. É o fruto desse evento. Muito bem, amigos. Hoje, no cenário cristão, protestante, podemos ver muitas denominações, muitas linhas de pensamentos teológicos e muitas diferenças também. Hoje, o Antenados irá, então, falar de um tema que é tão extenso que até vamos dividir em duas partes. Iremos falar sobre as denominações, iremos começar falando sobre as denominações históricas e falar um pouco também sobre as pentecostais. Pastores, vamos começar aqui com uma primeira pergunta. Quais são as denominações históricas? Em que contexto elas surgem? Vamos lá, começar aqui pelo meu amigo Armando. Na verdade, são cinco as históricas, mas também tem as derivações delas. Você tem o preterianismo, o literanismo, o metodismo também é uma igreja histórica. Você tem as igrejas ortodoxas e você também tem, eu falei do luteranismo, falta mais uma. A igreja batista, que vem depois, em se tratando de Brasil, ela vem depois das igrejas que eu comentei aqui, principalmente a igreja preteriana, ela é uma das primeiras. A igreja luterana vem um pouco antes, até por uma questão de missão, mas não a missão exatamente, mas vem como colonização a pedido do próprio imperador. A igreja anglicana também faz parte desse contexto? A anglicana também vem, vem junto também. Mas, normalmente, essas cinco são mais levantadas porque existe uma certa diferença no anglicanismo. Alguns estudiosos colocam o anglicanismo entre o meio termo, entre a igreja católica e a igreja protestante no Brasil. Então, são essas cinco. No anglicanismo, tem o high church e o low church. O high church é aquela que mais se aproxima do modelo litúrgico católico. E o low church é o que mais está próximo do modelo protestante. E isso, de certa forma, acontece com a igreja protestante de outra forma. Um elemento mais popular e um elemento mais tradicional. Se a gente pensar, a própria igreja católica vai sofrer esse tipo de coisa, porque você tem um catolicismo de interior, que é um catolicismo que foge um pouco do arrobo da igreja católica. E você tem o catolicismo de capital, que são os catolicismos com os quais as ordens católicas trabalham mais. Só para que a gente tenha um entendimento, o catolicismo também não teve uma vida boa na feitura do Brasil, tanto como colônia, tanto como império e depois como república. Você tem o padre Cícero, que ele é adorado como santo no interior do Brasil e ele não é incorporado à igreja católica como santo. E quem está lá no interior não está nem aí para isso. São Jorge é outro. São Jorge foi caçado. Exatamente. E uma coisa interessante é que a igreja anglicana adota São Jorge como patrono. Exatamente. Inclusive patrono de alguns... Essas divisões, então, não são novas. Ela percorre a história da igreja, acho que também desde os primeiros séculos. A primeira divisão, historicamente falando, foi o cisma que deu origem à igreja ortodoxa, que dividiu entre igreja ocidental e igreja oriental. Qual século? Ah, rapaz, lá pelos idos dos anos 1000, eu acredito. 1100 é alguma coisa. 1100 é alguma coisa. Já a igreja anglicana, ela... Século XVI, aproximadamente. A igreja anglicana, ela sai do contexto de Roma, da igreja católica, por causa de um casamento que Dom Henrique VIII, o Henrique VIII, exatamente, que queria que anulasse o casamento dele e o Papa se negou a anulá-lo. E, por conta disso, ah, então tá. A gente rompe e começa uma igreja separada de Roma. Quer dizer, não foi por uma motivação doutrinária. Mas, na frente, a igreja anglicana acabou se aproximando do protestantismo, recebeu influência calvinista muito forte, de onde vêm os puritanos, por exemplo, os puritanos que colonizaram toda a costa leste-americana são oriundos desse contexto anglicano. Lord Cromwell, né? Lord Cromwell, que é pelo século XVII. É, Lord Cromwell, no princípio, ele vai combater, inclusive, a própria igreja anglicana por entender que ela é muito próxima à... A católica. A igreja católica. Mas há um certo conjunto político-religioso. No âmbito político, é porque há uma contenda junto com a própria nobreza. Lord Cromwell vem contestar as práticas da nobreza. E também vem trazer, dentro de uma influência do calvinismo, já sobre um aspecto puritano, que é um aspecto, naquela Inglaterra, muito mais fundamentalista. Ele vai tentar objetar a ideia da igreja anglicana, porque ela é a igreja da onde? Ela é a igreja da nobreza. Ela é a igreja voltada do poder britânico na época. Agora, é interessante, quando a gente fala em puritano, puritanismo, o senso comum liga a questão de moralidade, de uma vida muito austera. Não era isso a questão. A questão do puritanismo era justamente purificar a igreja de toda a liturgia, de todo o ranço da igreja católica. Daí o termo puritano. Mais tarde, acabou recebendo outra conotação. E o termo puritano parece também que foi até um deboche em relação aos próprios puritanos. Não foi um termo utilizado para elogiar. Mas assim como o termo cristão. Também. O termo cristão começou como um deboche. Começou em Antioquia e pegou até hoje. Podemos dizer que o próprio nome do metodismo também começou nesse processo. No começo era um bullying, podemos dizer assim. Uma espécie de bullying. Olha os metodistas lá. Olha os metodistas lá. Os puritanos ali. Olha os cristãos. Eles não queriam fazer nesse nível também. Da prática que eles faziam e acabaram realmente depois se tornando um grande movimento. E o John Wesley sempre procurava levar o pessoal para dentro da igreja anglicana. E aí acabou a questão dele não sendo tanto com a monarquia, mas sendo mais com a questão do clero. E aí batia forte com o clero. Com respeito à reforma protestante. Não era objetivo de Lutero separar a igreja. Verdade. O protestantismo jamais teve esse afã de criar uma denominação. Isso aí infelizmente aconteceu porque a igreja católica não se adequou à proposta de reforma dos reformadores. Mas não houve... Porque a gente tende a fazer uma leitura do fenômeno a partir de lentes atuais. Então, como hoje esse fenômeno de divisão de igreja é uma coisa tão comum entre nós, quer dizer, cada dia nasce aí centenas e centenas de igrejas, e a gente pensa que num belo dia o Lutero levantou meio indisposto e disse, ah, é, legal. Vou fazer uma outra denominação agora. Vou criar uma denominação hoje. Ele não foi a causa primária? Teve pré-reformadores? Sim, John Wycliffe, John Russell, houve vários. O próprio, muito antes, o Francisco de Assis, Francisco de Assis poderia ser considerado um pré-reformador. Agostinho, você vê que tanto Calvino quanto Lutero beberam em Agostinho, quer dizer, de certa maneira, a semente da reforma já estava lá atrás. Agora, pastora, vocês acham, pastor Marques, que a divisão geralmente ela é gerada por que motivação? É por uma somatização, um crescimento, vamos dividir para somar? Ou será que mesmo tem questões egoístas, políticas, questões de autodomínio? Conforme estava sendo falado aqui, Paulo... Quais razões que a gente pode mencionar? Na pré-reforma, todos que vieram antes, Pedro Valde e tantos outros, claro que são muitos nomes que eu não gravo todos eles de cabeça, mas todos eles vinham pregando contra as atitudes da Igreja Católica, porque as Igrejas Católicas, o clero, os padres, os papas, enfim, estavam se enriquecendo de uma tal forma que estava acabando sendo ao contrário, viviam um período de burguesia. Então, estava acabando que o clero virando burguês. Então, se o clero era para ser mais para o povo do que para a burguesia, então não tinha por que ficar o clero rico e o povo muito pobre. Então, começam alguns pregadores falando contra isso, dizendo para a Igreja abrir mão das riquezas e viver de uma maneira modesta. E aí começa, então, esse conflito. Mais na frente, quando chega até Martinho, justamente porque a venda das indulgências, então eles estão vendendo salvação, vendendo perdão de pecados, pedindo até mesmo para que se você desse um terreno, um dinheiro muito alto, até quem já tinha morrido e estava lá no purgatório seria salvo. Então, Martinho Lutero, ele vem batendo muito em cima disso. Na verdade, as divisões começam a acontecer porque, conforme o bispo Hermes disse aqui, não é por uma questão porque quiseram, porque, tipo, é o seguinte, a Igreja Católica, ela excomungou Martinho Lutero como um herege. Ele não era mais padre, não era mais nada. Então, o que a Igreja Católica ensinava pela Bíblia era totalmente errado. Então, ela assumiu a forma, então, de ensinar o que é devidamente correto. Com isso, se junta o grupo, os luteranos, que começam a seguir Martinho Lutero. E daí começam a vir outras divisões, por quê? O Martinho Lutero, contudo, ele não abre mão totalmente daquilo que a Igreja Católica acreditava. Então, aí entra um outro grupo, que aí os calvinistas, no caso de Calvino, lá na Suíça, ele quer já uma reforma mais radical, que aí chama a reforma radical, os calvinistas mais radical, que é justamente para abrir mão de tudo aquilo que os católicos acreditavam e que Lutero, de repente, não abriu mão. Enfim, e aí vem só de... Mas a nossa reforma é mais calvinista do que luterana. É uma questão que vai mais aqui, mais uma luta que, tentando purificar aquilo que estava já corrompido. Então, tentando, de alguma forma, se aproximar mais do que... Eu vejo que o objetivo daquela época também, ela estava muito voltada a trazer a Bíblia para o povo. Quando você vê Jacobus Armínios, vê o próprio Calvino, vê o próprio John Wesley, eram homens que eles procuraram pegar a palavra, ler no original, traduzir aquilo na linguagem do povo. Ao fazer isso, você incomoda o poder. Então, eu acho que essa era uma motivação que esses homens, como pastores e alguém que estudava a Bíblia, que pegava no grego, que pegava aquela excelência, que fazia os sermões escritos, que distribuíam material para consulta, leitura e estudos, eles estavam fazendo uma revolução teológica naquele tempo, sem saber que, na verdade, deu a base de toda essa igreja que a gente tem hoje. A contra-reforma, os jesuítas, na verdade, eles não vêm para tentar evangelizar, eles vêm para tentar barrar o conhecimento, chegar até o povo, para a igreja católica continuar mantendo o poder sobre a massa, dizendo assim. Em se tratando de Brasil, as questões voltadas ao denominacionalismo não atrapalharam muito no princípio, você vai ter dois tipos de protestantismo, o protestantismo imigratório e o protestantismo de missão. O protestantismo imigratório, inclusive, ele vem com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, e é uma coisa muito interessante, porque muitos historiadores defendem a ideia de que não precisava a família real portuguesa ter vindo, porque o exército francês que chegou a Portugal veio em frangalhos, quer dizer, então, se eles estivessem lá com as forças portuguesas, eles teriam vencido. Mas a vinda dele veio com a cobertura da Inglaterra, e houve um tratado com as nações, um tratado de paz com as nações amigas. Dentro desse processo, essa primeira vinda de protestantes ao Brasil, elas são permitidas, mas com algumas restrições. Você não podia fazer o proselitismo, você não podia fazer a pregação. Não podia usar símbolos. Não podia usar símbolos, nem a igreja podia ser trabalhada de uma forma a ser percebida na cidade. Mas esse protestantismo vingou no sul do país com os luteranos, tentou-se fazer isso em Nova Friburgo, não deu certo, mas as pregações, os cultos eram nas línguas nativas, ou em francês, quando eram com os suíços, ou em alemão, com os luteranos que vieram, e eles não se propagaram. Uma segunda ordem de protestantismo, ela vem aí sim sobre um aspecto missiológico mesmo, que é a partir da década de 50 do século XIX. Aí você tem os cális com a igreja congregacional, você vem, chega a igreja presbiteriana também, e aí sim você começa a ter uma integração muito interessante entre essas denominações. Depois a gente conversa um pouquinho mais à frente sobre alguns aspectos que podem ter surgido algumas. Maravilha, então vamos para um break, o papo só está começando, a gente está aqui esquentando, ainda tem muita coisa para rolar aqui no Antenados de hoje, falando sobre denominação, sobre como que surgiu, no próximo blog aqui, até eu estou vendo aqui que o Armando trouxe uma apostila aqui enorme, ele veio equipado, não deu para decorar tudo, mas tem muita coisa para falar ainda aqui, viu? Sabe a história, mas os anos é... Olha, não saia daí não, porque o Antenados, na geral, volta já, já. Antenados, na geral, estou rindo aqui porque a minha esposa está cantando, né? Não tem como não rir, né, Paulo? Paulo Véssica é do louvor aqui, ele reconheceu que conhece minha esposa aqui também. Muito bem, você que sempre assiste o Antenados, na geral, está conosco aqui todos os dias, de segunda a sexta, quero incentivar você a participar do programa, anotando o nosso telefone que está aí debaixo da sua telinha, liga para a gente, manda uma mensagem de texto, grava um vídeo no WhatsApp, queremos a sua participação, visita o nosso canal no YouTube, esse programa vai para lá, você vai poder rever e ser abençoado, acrescentado na sua fé. Temos uma página no Facebook, você pode ir lá, curtir, compartilhar, dar um joinha, ver os melhores momentos. Essa é a nossa pretensão, chegar na sua casa pelas redes sociais e te abençoar sempre, de todas as formas e de todas as maneiras. Muito bem, pastores, vamos lá, a gente se prendeu muito aqui no século XVI. Vamos dar um salto para o século XIX, XX, XXI. Vamos falar sobre o surgimento das igrejas pentecostais. As pentecostais foram as primeiras a chegarem no Brasil, tiveram outras denominações que chegaram antes das pentecostais, como é que foi a entrada do evangelho aqui no Brasil? Como é que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso e enfatizar no pentecostalismo? Eu percebo que parece que ali, as línguas estranhas, foi um motivo muito grande de divisão também nas denominações. O dom de línguas, eu percebi, lendo um pouquinho da história, que foi um motivo de alguns missionários até romperem com as suas denominações. Foi isso mesmo? Como que surgiu? Qual foi o período? Quantos anos? Como é que a gente pode comentar um pouquinho sobre esse surgimento das igrejas pentecostais? Tem um hiato aí entre os pentecostais. Eu olhei logo para o Armando, por causa da apostila dele aqui. É, claro. Fomos constrangidos por essa apostila. Você olhou para a pessoa certa, é que é a nossa fonte também. Não dá para chutar isso, porque é até perigoso quando a gente chuta. O tempo histórico... O povo não está vendo, está escondido essa cadeira aqui. Está escondidinho aqui para a câmera não ver, mas está aqui. A gente lembra dos nomes, mas não lembra dos anos. O pentecostalismo no Brasil vai surgir no século XX. Agora, a gente estava falando sobre as questões denominacionais. Mas, com Dom Pedro II, ele começou a... Existem algumas coisas que precisam ser faladas aqui. O que apoiou a igreja protestante no Brasil no sentido da pregação do Evangelho? Primeiro, Dom Pedro II se interessava por tudo aquilo que fosse ligado à cultura. E, como eu falei, havia uma certa rixa entre o governo brasileiro, seja no Império até agora o tempo de Dom Pedro II, com a igreja católica. Existe uma preocupação muito grande com a política católica dentro do país. E Dom Pedro II, maçom, ele introduz no Brasil os protestantes, já com o conceito de missão. Que vieram de Estados Unidos. Não, não. Os primeiros que vieram... O primeiro que veio foi Cali. E ele vem da igreja... Ele é um congregacional. Congregacional. Exatamente. Ele vem da Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira está numa convulsão e ele é perseguido e ele vem com a sua mulher, a Sara. Sara. E chegam ao Brasil por volta de 1851, 1852. E eles fundam... Fundam, não, começam a missão da igreja congregacional. E pouca gente sabe disso. Cali, ele era um médico e vai ser médico Dom Pedro II. Inclusive, uma das influências que a igreja protestante no Brasil vai fazer é o casamento civil. Porque você só podia casar sobre as exérgias da igreja católica. E aí os membros que já não eram mais da igreja católica, eles tinham se convertido ao protestantismo junto à Cali. O que que acontecia? Ele firmava um contrato onde as pessoas se obrigavam a fazer o casamento religioso, mas o casamento civil se faria assim que pudesse estar em lei. E a linha teológica desse povo que chegou aqui? A gente pode definir como qual? Eles vêm na sua... Simonton, por exemplo, que é pela igreja prebiteriana. Ele vem do norte dos Estados Unidos e a grande parte deles estão sendo influenciados pelo pietismo alemão. É um protestantismo de terceira linha. É o pietismo alemão, pelo puritanismo. Todos eles oriundos, vindo dos Estados Unidos. O avivalismo também, Moody, ele influencia muito esse pessoal todo. Bispo Hermes, quer concluir, Armando? Não, não, não. Quer muito conhecimento aqui para ele. Só levantar uma questão da inteligência desse pessoal. Está certo? Eles não vêm despreparados para o Brasil. Eles eram pespicazes, eram inteligentes, eram sábios. Depois tem algumas coisas muito legais para se levantar em relação a isso. O Armando Bispo Hermes falou sobre esse 1850, o start do evangelho aqui do Brasil. E dali para frente, começou a surgir as divisões a partir de que ano? Como é que a gente pode pontuar ali as denominações importantes que surgiram ali de 1900 para frente? O pentecostalismo surge nos Estados Unidos, na Rua Azusa, em Los Angeles. Se eu não me engano, em 1910. E, tempos depois, chega o Brasil através daqueles suecos que fundaram as Assembleias de Deus, cujos nomes agora não me ocorrem. Daniel Berg e Gunnar Wenger. Isso, em Belém do Pará. Mas os nomes... Daniel Berg e Gunnar Wenger. Isso, exatamente. E, mais na frente, chega a onda neopentecostal. E eu gostaria de me ater a essa parte, porque é a que eu conheço melhor, porque o meu pai praticamente foi um parteiro do neopentecostalismo no Brasil. Então, eu conheço bastante anos, anos 60. O que acontece? Aconteceu no Brasil o golpe militar, o começo da ditadura. E os Estados Unidos, no afã de frear o comunismo, de frear essa visão socialista do mundo, começou a enviar missionários para os países da América Latina. Então, eles traziam na bagagem não só o Evangelho, mas a sua versão neopentecostal do Evangelho, bem associada ao espírito capitalista, com aquela ideia de prosperidade e de manifestações contundentes dos dons espirituais. Fortalecimento da família. Exato. E daí também surge a chamada, o movimento carismático na Igreja Católica, para barrar um pouco a teologia da libertação, que é uma teologia muito afeita ao marxismo. Quer dizer, tudo isso foi pensado, nada disso foi acidental. Então, o Brasil sofreu uma enxurrada de missionários americanos nos anos 60. E eles vinham fazendo aquelas tendas, promovendo cruzadas de milagres e tal. Um Evangelho que, assim, mais místico que, de certa maneira, isso aqui é a minha crítica, aliena as pessoas da realidade. Por quê? Suspende o senso crítico delas. Então, você não está mais preocupado com questões políticas, com questões de educação, com economia, nada. Você começa a achar que tudo se resolve no mundo espiritual. Então, se você não está prosperando, existe aí um espírito maligno e tal. Então, eu tenho uma crítica muito forte a isso. Porque houve um investimento maciço na alienação. Entretanto, eu também tenho que tirar o chapéu para o fervor missionário dessa turma. Então, alguns, inclusive, foram preparados pela CIA. Vieram como missionários, mas também eram espiões. Estavam aqui prestando contas à CIA nos Estados Unidos. Mas havia também um fervor missionário. E, em cima desse fervor missionário, milhares e milhares de pessoas se renderam a Cristo. E igrejas surgiram daí. A Igreja Brasil para Cristo surge daí. Mais tarde, a Casa da Benção surge daí. Mais adiante, a Igreja Internacional da Graça de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus. Eu assisti ao nascimento dessas últimas. Eu assisti em loco, porque eles eram discípulos do meu pai. Então, eu vi acontecer. Meu pai foi o parteiro dessas igrejas. O que é caro teológico ali, dessas neopentecostais? Onde que eles adquiriram esses pecados teológicos? Esses erros teológicos? Porque parece que é um sincretismo. Made in USA. Made in USA. Tudo isso, a teologia da prosperidade, ela é forjada em solo americano por Kenneth Hagen, por T.L. Osborne e alguns outros gurus da teologia da prosperidade. O Hagen, inclusive, esteve aí agora, não é? Não, foi o Benny Hinn. Benny Hinn. Benny Hinn. O que já é da geração dos anos 90 para cá? Será que a gente pode considerar como igreja emergente essas que rompem com... Quais igrejas tradicionais que inauguraram 1850, 1900, neopentecostais? Essa classificação é uma classificação muito correta, porque ela, de uma certa forma, é emergente, vem se espalhando até com uma proposta de trabalho que promove o crescimento, o melhoramento das pessoas. Essa chegada, queria voltar só um pouquinho, desde a chegada do Evangelho aqui, ou desse momento protestante, ele vem sempre acompanhado um pouco, seja do poder, do domínio, ou de algumas mudanças que acontecem de forma histórica. Veja com a chegada inicial. Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, como aquelas petencostais de tradição, que hoje a gente tem, né? A gente pode botar aquela base lá atrás. Alguns vieram para cá, por exemplo, os metodistas vieram do sul dos Estados Unidos por conta da guerra de secessão, da questão escravista, o Brasil aceitava escravos, então vieram para cá. Nessa de vir para cá, também começaram a fazer o trabalho evangélico, o evangelístico, esse trabalho de missão, de conquista, também associado à questão do poder e da proteção americana, mazônica, como outras denominações também. Então, eles chegaram aqui e esse trabalho veio forjando no Brasil uma forma de dizer o Brasil é diferente de abraçar, é uma coisa tão intensa isso que mesmo os movimentos de avivamento, de G12 ou de outras formas que chegam, ele chega aqui e recebe uma potencialização que o Brasil é muito intenso na sua forma de fé. Na Igreja Metodista, esse momento também da revolução militar foi um momento que também afetou muito, que era uma igreja que tem uma abertura de avivamento, ela tem uma abertura social, ela tem uma prática de tradição, ela tem uma série de contextos que fundamentam na palavra e, de repente, essas pessoas estavam fazendo espionagem e denunciando pessoas contra o poder militar ou a favor do poder militar. Então, aí você vê o grupo que queria mais avivamento buscando a Igreja Wesleyana, formando um outro grupo. Você vê um grupo que era mais social, aí ele se junta com as SEBS, ele acaba fazendo um Exército da Salvação. Você vê um pessoal que quer do louvor lá do Sul, o Asaf, aquela galera, abre uma comunidade evangélica. Então, você vê ortodoxo, Wesleyana e outros tipos de atividade por conta de um movimento político também fazendo uma força, não só por uma discussão teológica, mas a minha evidência. Então, eu busco o Espírito Santo, eu sou mais santo, você só quer saber das coisas da carne do mundo, você é progressista, você é tradicional, não quer se crescer e se envolver, é fundamentalista. Então, assim, o cuidado que o ser humano precisava ter, pelo amor de Cristo, manter unido a Igreja, ele deixou se fragilizar. Eu costumo dizer que as relações, para que elas sejam intensificadas, elas precisam ter um sentimento, qual é o sentimento que nos move. Esse sentimento vai dar sentido às minhas atitudes. Se eu perco esse sentimento, se eu perco essa força que move o relacionamento, o meu sentido vai ser diferente. Cada um vai atirar para um lado e aí eu perco as minhas atitudes de comunhão. A gente dá mais valor à opinião do que ao sentimento. As opiniões nos divergem, porque nós temos gostos diferentes, background diferentes. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Ele não diz que tem ais a mesma opinião que houve em Cristo. Ele diz que tem ais o mesmo sentimento. Então, mesmo que a gente discorde numa coisinha ou noutra, na questão, por exemplo, porque vem uma questão que dividiu as igrejas durante muito tempo, é a questão de indumentária. Quer dizer, alguns achavam que a mulher não deveria usar calça comprida. Isso foi uma celeuma. Na minha infância, eu cresci ouvindo essas coisas. Mas se há o mesmo sentimento, a gente é capaz até de sublimar certas questões. Mas a gente abre mão de ter razão só por esse sentimento. Uma coisa linda. Isso é a verdadeira espiritualidade. O Armando já ia entrar agora. Eu vou prestar por bem. Ainda tem o Max. Ainda tem o Max. A gente está olhando. Mas essa colocação do Bispo Hermes foi linda, porque o sentimento, a verdadeira espiritualidade, ela está aí nas relações humanas. Às vezes, os costumes acabam rompendo as relações, quando, na verdade, a espiritualidade madura, ela ultrapassa isso. Ela valoriza mais o ser humano. Ela valoriza a vida humana do que qualquer discórdia. Aquilo que eu sempre digo aqui. Aquilo que nos une deve ser sempre maior do que aquilo que nos separa. Muito bem. Nós vamos para um breve break, aquele rápido intervalo. Mas o Antenados na Geral volta já, já. Não saia daí. Não, viu? Antenados na Geral, você está de volta aqui para o terceiro bloco, no papo muito edificante, falando sobre denominações, surgimento das denominações, sobre as divisões, o século, a época, o local, como foi, o que foi e o que representa para hoje. Muito bem. Tem uma terceira pergunta aqui. Como surgiram as denominações pentecostais, Assembleia de Deus? Vou perguntar para o Max. O Max prega muito na Assembleia de Deus. Foi criado. Criado na Assembleia. Criado na Assembleia. Conhece bem a sua história. Como é que foi o surgimento da Assembleia de Deus? Os crentes terroristas. Qual foi a primeira denominação? Porque tem dividido por campos, não é, Max? Na verdade, é o seguinte. A gente pensa que a Assembleia de Deus foi a primeira igreja pentecostal aqui no Brasil. E não foi. Foi a Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil foi de 1910. E a Assembleia de Deus é de 1911. Com o Daniel Bergo Narvin, que vem lá de fora, da Suécia, não sei o quê. Vai naquela viagem missionária, recebe a revelação. Movimento da rua Azusa. Chega aqui. É recebido por uma igreja batista lá em Belém. Porém, com a manifestação do Espírito Santo. Esqueci o nome da irmã lá, que é batizada lá com o Espírito Santo. E são colocados para fora. Junto com ele, saem mais 12 pessoas. 12, 13 pessoas, 14 pessoas. Se reúnem e daí surge a Assembleia de Deus lá no Belém do Pará. Inclusive, o pai da Boas Novas, o pastor Samuel Câmara, já mandou um beijo grande, um abraço para ele. Hoje ele preside essa igreja. Essa aí, essa é a igreja. Essa é a igreja histórica. Justamente. E aí, que a gente chama da primeira onda, que é o do movimento pentecostal. E aí tem a segunda onda, que chama de deltaro pentecostal. Que aí vem Deus é amor, quadrangular, Brasil para Cristo. Que já vem se dividindo justamente porque aí é divergência teológica, as coisas pequenas, mas que acham que melhor, não é dividir de divisão, mas cada um seguir uma linha um pouco diferenciada, como a gente sabe, como tem. E aí vem a terceira onda, que é o neopentecostal. Então, o surgimento das pentecostais vem justamente aí, nesse ponto aí, com a chegada da congregação cristã do Brasil. E daí para lá vem todo mundo. Aí vem a Assembleia, vem aí Deus é amor, todas as igrejas pentecostais que a gente já conhece. Agora, por que tem tantas denominações e para que isso surge, Armando? Duas coisas interessantes para a gente levantar. Eu trouxe aqui a tabela do número de protestantes em 2010, feita pelo... Boa, vamos lá. E a maior igreja brasileira é a Assembleia de Deus, na época, com 12.314.410 membros. Só que outras, ou seja, você fez-se da primeira até a décima sexta igreja, a Igreja Nova Vida, com 90.568 membros na época. Mas outras, ou seja, igrejas que são menores em número, mas que estão espalhadas pelo Brasil, dá um total de 14.719.417. Quer dizer, outras é maior do que a Igreja Assembleia de Deus. Só que já tem quantos crentes aí? 42.275. Isso em 2010, foi quando foi feito o censo. Uma coisa que ia fugir, e eu acho que é legal estar colocando, já naquele período de 1855, é que as igrejas que iniciaram as missões, elas perceberam a necessidade de também ingressar com a educação. Então, você tem aí na Igreja Luterana, você tem a Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, você tem o Mackenzie, que são... A Prebiteriana, não é? Eu tive formação na Igreja Prebiteriana, fiz no Seminário Prebiteriana, depois eu fiz Filosofia no Bennett, e depois eu fiz também um estado lá em Teologia e Cultura também no Bennett. Por quê? Porque havia uma percepção da rede escolar da Igreja Católica, e olha só que coisa interessante, e muitas vezes as igrejas evangélicas são tidas como igrejas retrógradas. A primeira escola mista, ou seja, de uma menina, um rapaz, e um filho de escravos, foi na Igreja Americana, lá em São Paulo, que depois surgiu o Mackenzie. A questão voltada a... O Evangelho se espalhou de uma forma muito interessante. Existe um nome que precisa ser colocado aqui, que é de Manuel da Conceição, que era um padre, e se converteu ao prebiterianismo, inclusive o reverendo Boné, de Ribeiro, o trata como padre protestante. E esse cara sumia. Ele estava ao lado do Simonton, ele foi o primeiro pastor prebiteriano, e ele simplesmente sumia das ordens prebiterianas, ele ingressou pelo interior de São Paulo, e o que aconteceu? Quando ele era padre, ele pregava muito o Evangelho, e isso, ao bispado, gerava um problema. Então, tiravam ele daqui e colocavam lá. Tiravam ele de lá, de uma cidade para outra. Quando houve a conversão dele, ele foi para onde? Ele volta com a mensagem protestante, a mensagem evangélica, para justamente essas cidades. Então, uma igreja prebiteriana, que hoje é a sétima, oitava igreja, ela cresce assim, a igreja congressal cresceu assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ao mesmo tempo que essas igrejas se espalharam, esse controle, ele, de certa forma, fugiu em alguns momentos. Está certo? A igreja prebiteriana é dividida em três. Surgiu a igreja prebiteriana independente, a igreja prebiteriana unida, também por divergências teológicas e políticas. Uma delas é a própria maçonaria. Outra é a questão também do período banergista, que era ligada à ditadura militar. Então, é muito difícil você dizer por que as coisas se espalham. Espalha porque o Brasil é um país extremamente religioso. A gente pode, será que dá graças a Deus ao proselitismo? Hoje a gente vê uma crítica muito grande sobre o proselitismo, vê um investimento muito no discipulado, que eu acho fundamental para o crescimento mais saudável da igreja. Mas, nessa época, parece que o proselitismo trouxe uma expansão que a gente pode considerar um mérito também. Apesar, às vezes, da evangelização ocorrer de forma errada. Mas o proselitismo, hoje, como é que você acha? Você acha que devemos, Bispo Hermes, manter essa garra? Está faltando na igreja essa garra, essa fome, essa sede, essa vontade de ganhar almas, que fez muita diferença há um século atrás? A gente, hoje, esbarra com um problema muito sério. A igreja que mais cresce no Brasil hoje não está citada nessa lista. É a igreja dos desigrejados. Então, são milhões e milhões que ingressam nestas filheiras porque amam a Jesus, querem viver dentro dos ensinamentos do Evangelho, mas não se adequam mais à estrutura eclesiástica. E, quando o meu pai começou lá atrás, era tudo muito novo. Meu avô foi pastor das Assembleias de Deus. Então, onde ele chegava e começava uma igreja, ele pipocava, porque era algo novo. Hoje, é raro você encontrar um brasileiro que não tenha passagem para alguma igreja evangélica. E, geralmente, vacinado contra o Evangelho, porque foi explorado, porque sofreu algum abuso de poder e tal. Então, para você falar de Jesus hoje para uma pessoa, ela olha para você e diz, eu já conheço isso, cara. Eu não quero isso para a minha vida, eu amo Jesus e tal. Mas é igual o Gandhi, o Gandhi que dizia, eu amo o Cristo, mas o cristianismo, não. Isso eu rejeito. Então, eu acredito que a gente vive hoje uma oportunidade de fazer uma releitura, sabe? de não ser tão proselitista, porque o proselitismo não funciona mais como antes. Hoje, você tem... É igual, por exemplo, você lançar a semente em uma terra fofinha, pronta para receber aquela semente, e você lançá-la no asfalto. Você primeiro tem que quebrar o asfalto. E de que maneira a gente vai quebrar esse asfalto? Com serviço de amor, sem segundas intenções. A gente pensa só em termos estratégicos. Então, a gente vai fazer um trabalho lá no lixão. Ok, mas é uma estratégia, não conta para ninguém. Na verdade, aquela cesta básica que eu estou dando é uma isca para trazer aquela pessoa para uma igreja. As pessoas estão vacinadas contra isso. Então, quando elas perceberem que não há outra intenção, que é amor por amor, e ponto final, elas vão se abrir. Aí nós vamos resgatar a credibilidade daquilo que estamos pregando. A igreja no Brasil sofre hoje por falta de credibilidade. Ela está buscando relevância. O problema não é de relevância, é de credibilidade. A gente só vai alcançar relevância quando resgatar a credibilidade. Eu lembrei agora, falando sobre o amor, eu lembrei de Ângelo Silésio, falando sobre a gratuidade do amor. Ele diz que a flor floresce porque floresce. É assim que é o amor. O amor ama porque ama. Não tem explicação. Acho que falta resgatar essa característica de fazer por fazer, por paixão, por amor. Isso vai elevar muito o nível espiritual da igreja hoje, sem essas estratégias subliminares, pensando no objetivo final, mas fazer porque está dentro de mim, tem algo dentro de mim, uma força dentro de mim, uma vontade dentro de mim, que me empurra para pregar o evangelho apenas por amor. Você quer ver? Há muito tempo eu não ouço, pelo menos a julgar pelas igrejas que estão na mídia, eu não sei por aí, mas as que estão na mídia, há muito tempo eu não ouço uma mensagem missionária, de amor às almas. De congresso missionário não tem... Eu cresci nesse contexto, de jovens chorando, querendo fazer missões, querendo ganhar almas para Cristo. Hoje é só como fazer com que a sua igreja pule de 100 para 1.000 membros em um ano. É isso aí. Eu vi um pastor falando que está faltando os lenços da igreja. Cadê o lenço? Sim, cadê? Falta o choro, né? O povo não chora, não se quebranta, né? Quando se quebranta, às vezes, é por conta de uma manipulação através de palavras. É uma coisa que a gente tem que distanciar. Eu fui pastor de juvenis por 10 anos. Estou trabalhando na pastoral de juvenis, da igreja metodista, então a gente fazia vários encontros. Então veio nessa igreja, isso mexeu com a igreja, uma geração formada com paixão missionária, com mais valorizando ser o intercessor, ser o evangelista corpo a corpo, alguém que abraça a missão do amor de Cristo, realmente sem esse interesse de fazer um planejamento estratégico para que ele venha conquistar alguém para a igreja, não conquistar membros, mas discípulos de Cristo, que na igreja encontram o amor. Então hoje, quando volto para a igreja e deixo essa área mais pastoral de juvenis ou até de escolar universitária, estar na igreja, tem uma geração que hoje se tornaram também pastores com esse coração. A nossa igreja tem que voltar àquela paixão missionária, tem que ser uma igreja missionária que vive o amor da comunhão e testemunha onde quer que ela esteja que o amor de Deus está no coração dela, que vai orar pelas pessoas nas casas sem necessariamente querer convidá-las para a sua igreja, mas vai levar ali a paz de Cristo, vai levar a bênção do entendimento, da comunhão. Eu acho que esse realmente é o caminho que vai fazer com esses desigrejados, reduzam essa estatística e comecem realmente a voltar para essa Assembleia dos Santos, independente da bandeira denominacional que ela possa ter. Nós perdemos um pouco e hoje nós precisamos restaurar o espírito da formação da eclésia. Então que hoje essa conunia, esse oicomene, não seja simplesmente alguma coisa para eu conquistar o oicomene. Na casa dos outros, alguém para a minha igreja, botar um número no meu hall de membro, o número da minha estatística. Eu tenho X grupos, eu tenho X membros, mas ter realmente famílias alcançadas, pelo amor de Cristo, através de cada um de todos nós. Para isso, a gente tem que aplicar aquela metanoia de não divertir bode, mas alimentar ovelha. Às vezes acontece isso. É o evangelho sendo pregado, que vai mudar a história. Um pastor disse uma vez que o evangelho não vende. Uma coisa que a gente esquece. A gente tem que acreditar no evangelho, não é vender o evangelho. A gente esquece que é uma coisa muito importante, que é o meio termo entre o pentecostalismo e o tradicionalismo, que eu vejo na figura do pastor Robert McAllister com a Igreja Nova Vida. Você viu aqui que a Igreja Nova Vida tem 90 e poucos mil membros. E dela surgiram três igrejas que tem para mais de 6 milhões hoje. Porque foi a Igreja Universal, você tem a Igreja Cristo Vive, e você tem a Igreja da Graça, que saíram da Igreja Nova Vida. E que tem um comportamento inclusive diferente à perspectiva do Robert McAllister. Mas quem não se lembra do Robert McAllister na Rádio Relógio, a forma como ele tratava, inclusive, para muitos, um comportamento extremamente ético dentro do tratamento das coisas. A rádio foi um instrumento muito grande para o crescimento da Igreja Brasileira. Sim, com certeza. Muito bem. Olha, estourei apenas dois minutos. O último bloco vai ficar com um pouquinho menos de minutos, mas eu quero lhe incentivar a fechar esse programa. Não saia, não. Tem mais um bloco aí que a gente vai fazer um resumo geral de tudo o que foi dito aqui. Aguardamos você aqui. Não saia aí. Até nada. Volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco falando sobre denominações, como surgiram, aonde surgiram, por que surgiram, por que se dividiram. Hoje enfatizamos um pouco sobre a Igreja Pentecostal. Eu quero finalizar aqui também, vamos fazer um resumo geral de tudo aquilo que foi dito. Mas antes de começar o resumo, eu queria saber por que os pentecostais cresceram muito. Parece que eu vejo que numa igreja, por exemplo, presbiteriana, para um pastor se tornar pastor, tem um processo, tem que passar pelo seminário. Há um processo longo. E nas igrejas pentecostais, parece que já tem uma questão mesmo. Você crê, você foi chamado, tem fruto, então pronto, você é um pastor. Será que isso deu ênfase ao grande crescimento das igrejas pentecostais? Por que cresceu mais a igreja pentecostais no Brasil? A questão foi o seguinte, Paulo. As igrejas históricas, quando elas chegaram aqui no Brasil, conforme já foi falado aqui, o povo era muito culto, muito inteligente. Então, alcançou-se mais a parte, vamos dizer que, elitizada. Quando os assembleanos, quando o Daniel Berg e o Narvig chegam aqui no Brasil, há a parte pobre que ainda não tinha sido alcançada ainda. Justamente porque não tinha leitura, não sabia escrever, eram analfabetos, na sua maioria. E aí, eu costumo dizer que as igrejas históricas se preocuparam com os estudos e os assembleanos não se preocuparam tanto com os estudos e botaram as caras para dentro para os campos missionários, vamos dizer assim. Sim, está incluso na segunda onda. E aí, os assembleanos, aí é isso, tipo assim, enquanto, por exemplo, não falando com tom pejorativo nem em nada, mas os prebiterianos, você tinha que estudar para ser pastor, Batista, estudar para ser pastor. Os assembleanos, pegava, tem coragem, tem disposição, toma um azeite na cabeça e cai para dentro. Assim foi também com o pastor Paulo Levan Macalão. Daniel Berg e o Narvig, pastoreava aqui nos arredores aqui de São Cristóvão. A igreja aqui no Rio de Janeiro era ali. Então, o pastor Paulo Levan Macalão morava em Realengo e saia de Realengo a São Cristóvão pedalando de bicicleta, você pode botar uns 30 quilômetros de pedalada para ir e 30 para voltar. E não entravam mais para dentro da cidade. Então, chegaram, chamaram o pastor Paulo e falaram com ele, Paulo, nós vamos te consagrar, você abre o trabalho para lá. E aí foi fundada a igreja de Madureira. Na verdade, começou em Realengo, de Realengo foi para Bangu, onde tem hoje o templo Campo de Bangu e depois chegou ao templo de Madureira, onde é hoje. Então, tipo assim, era no peito e na raça. E aí, hoje em dia, estava até lendo hoje, semana passada aí, houve a divergência lá na questão de uma instituição aí, acadêmica, onde um senhor, grande expositor da palavra acerca da missão integral, foi literalmente barrado por uma questão política. e aí as pessoas estavam reclamando, porque não sei o que e tal, e foram falar. Mas quem na Assembleia, uma questão assim, mente pensante, teologicamente, faz teologia. Então, quando você pensa em alguma coisa acerca de teologia, é sempre para os reformados, sempre para a questão das igrejas históricas. Por quê? Justamente porque hoje, a Assembleia, hoje, eles reclamam de algo que lá atrás eles não se dedicaram tanto. então hoje em dia eles ficam, hoje em dia, essa guerra da questão de calvinista, minianista, tal, assim, negócio. Mas por quê? Porque as igrejas históricas se preocuparam com a questão da palavra e do estudo. Já os pentecostais iam no peito e na raça. Então, houve um crescimento maior. Por quê? Primeiro, uma igreja que alcançava um povo melhor, vamos dizer assim, financeiramente, elitizado, então a Assembleia chega e pega um povo mais que é a maioria, mais precário, que é a maioria, a maioria pobre. Então, não tem perspectiva de nada. Então, o que eles têm que fazer? Se agarrar a fé, crer que Deus vai mudar a situação deles. Então, conforme foi dito aqui, acho que pelo Bispo Hermes, da questão da terra. A terra é muito mais fofa do que hoje. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o povo hoje já tem um certo grau de pensamento, consegue entender um pouco melhor, enfim. Hoje a gente precisa de um ministério de britadeira. Isso aí, de desconstruir para construir. para poder plantar. Temos três minutinhos, vamos fazer um resumo, começar aqui pelo Armando. Bom, resumi isso. Em um minuto. One minute. Fica uma interrogação ao futuro da igreja, né? Eu acho que todas as denominações estão sendo revisitadas, estão tendo que se olhar no espelho e obrigatoriamente feliz aquela que queira assarar suas feridas, né? Eu acho que vai tratar muito a questão do Espírito Santo sobre elas todas, né? E eu acho que a igreja precisa estar nesse mover que o país está tendo até, no mover ético, né? Eu acho que a gente tem que pendular, se nós somos 42 milhões de evangélicos, nos perguntarmos por que o país continua sendo o mesmo, né? Boa. Rapaz, eu costumo dizer que a reina, a igreja que eu presido, é uma igreja feita para acabar. E eu acho que todas as denominações deveriam ter esta consciência de que elas não são eternas. Eterna é a igreja de Cristo. A denominação, ela serve à demanda de um tempo. E ela só vai ter uma sobrevida maior se ela for capaz de se reinventar. Então, não adianta hoje uma igreja insistir em responder a questões feitas há 500 anos e que não tem qualquer relevância hoje. Então, a gente precisa buscar ouvir as demandas deste tempo atual e respondê-las à luz da palavra. Aí sim. Mas jamais ter a esperança de que esse trabalho, essa denominação é a que vai um dia encontrar-se com Cristo. Não. Quem vai encontrar-se com Cristo não é a metodista, não é a presbiteriana, não é a reina, não é a assembleia. São os filhos de Deus. Regenerados. Então, pastor Paulo, será que a gente precisa mais de uma teologia mais tupiniquim, em vez de herdar uma teologia europeia, americana, ou trazer do século 17 ou 16 e trazer uma teologia mais que dialoga no momento que a gente está vivendo? Será que essa pode ser um resumo bom pegando o que é que é? Abraço essa pergunta com todos os braços. Esse movimento, na verdade, na Igreja Metodista já tem acontecido. Há os encontros de igrejas de fraternidade Wesleyana que têm se encontrado e têm sido uma coisa maravilhosa. Hoje o bispo da Wesleyana prega na Ortodoxa que recebe o da Metodista do Brasil que traz o pessoal do Exército da Salvação e tivemos encontros que esteve presente em vários dos nossos encontros o Asaf Borba que era da comunidade então, os encontros de pastores então, assim, esse é o caminho, sim. Eu acho que esse sentimento de amor que une Cristo une o povo e quebra as denominações. Maravilha, hein? O papo, olha, pastores, obrigado aí pela presença de todos vocês. Um beijo grande para essa audiência linda e maravilhosa. É muito bom ter você aqui, viu? É um prazer muito grande. Então, até a próxima. Espero que seja edificado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Jesus e clame a Jesus e clame a Jesus Eu sei que esse nome tem poder para libertar Legenda Adriana Zanotto